Joga, 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 joga Joga, 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 joga... Joga o bumbum Senta a maçã no peru Eu vou socar no bucetão, vou botar um vulcadão O HSBit ele tipo me com pressão Esse é o HSBit caralho só lança as braba Caralho só lança as braba Desce, 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 desce Senta maçã no biru Eu vou socar no bucetão, vou botar um vulcadão Vou socar no bucetão, vou botar um vulcadão O HSBit ele tipo me com pressão O HSBit ele tipo me com pressão Legenda por Sônia Ruberti